Hahahaha Yes again come on please Isto não é pra perceber É pra indo perceber Lá to em Sua excelência presidente Gasolwain I don't compreende me Hohohoho Que é a produção Já tá vivendo né? No meu cantalho De vestidas Isso é inveja né? Isso é inveja Isso é inveja Isso é muita raiva Isso é inveja Isso é inveja Isso é inveja Isso é inveja No futuro tu paga as drenas Mas o latão já tem o cabalco Nem com isso estou convencido Que o nosso sonho é mais do que isso Mas isto não é mesmo na música Porque minha voz está bem capacada Minha música não tem bife e isso é bom e tu sabe disto Como um inimigo está no meu lado Nem com o seu não tenho medo Porque um sou baixinho com pancata 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 Isso é inveja né? Isso é inveja né? Isso é inveja né? Isso é inveja Isso é inveja Isso é inveja né? Isso é inveja né? Isso é inveja né? Das inveja arken Isso é inveja Presiduente, gasolóina Oh, gasolóina, presiduente One moment, please Um gajo não canta, mas explica Vamos explicar sobre o futuro Porque o meu flow se multiplica Isso é inteligência e comprensível Tipo matemática e a física Podem escrever no momento Mas conquista burro escreveu mês Mesmo assim no estúdio misturam Isso é inveja, né? Do meu skill Isso é inveja, né? Do meu cantar Isso é inveja, né? Isso é inveja, né? Isso é inveja Isso é inveja Isso é inveja, né? 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 Isso é inveja Eu não município se bem La dona e seu cresceu aí Melhor município não é Mas acredito que tá no top Alamos com muitos talentos Só falta até ver meter o pé Não sou melhor músico da samba Porque somos muito e vocês sabem Não preciso de ser melhor Mas apenas quero ser ungido Pela terra Agradeço muito a vossa presença Sem vocês eu não sou ninguém Com muito orgulho Bato a pala Mais do que isso é só na China E isso é tá inveja, né? Do meus guios Isso é inveja, né? Do meu cantar Isso é inveja, né? De vestir Isso é inveja, né? De que? Tá inveja No sueca Isso é inveja Boa, cê Isso é inveja, né? Tem muita raiva Isso é inveja, né? Isso é inveja, né? A voz de inspiração vem do macaco, mas do gasolina vem do supremo Eu não vou mudar doa, tenho skills, tipo a espissagem da merda boa Lá estou em mim, em gasolina, tipo escritor, o Mário Pessoa Poder juntar vocês quarenta, vou por julgar o verbo e perderam Hoje trago diários culturistas, como vamos a comandar alguém Paulão, veja como eu sou meu Já estás me veja, né? Do meu skills Isso é me veja, né? Do meu cantar Já estás me veja, né? Me vestiram Isso é me veja, né? De que? Estou me veja Isso é me veja Você são as me veja, né? Puta raiva Isso é me veja, né? Isso é me veja, né? Isso é me veja, né? Te frito Isso é me veja Tiado proities